E encontrar, e falar desse bem Era sempre mesmo um lugar Até o que vira destra Pela nossa para a gente se amar Naquele quadrante a quente Meu nome de Deus Fui a raiva e escuro Azul de limão Ela marcou e não veio Perdi Agora prepara a roça e pegar uma roça e chave No quarto doce daquele hotel Eu me peguei por inteiro Foi a forma verdadeira Como pôde acabar No quarto doce daquele hotel Marcos pra sempre E pode passar mil anos Vai estar em meus planos Vai tomar um tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí